O Superação é um movimento sócio-inclusivo em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é o dia de hoje, 21 de setembro. E a gente busca o respeito à diversidade, a acessibilidade plena para as pessoas com deficiência. Meu nome é Juliana Remorini, eu sou do Movimento de Superação de São Paulo, da Matriz, e eu sou diretora operacional desde a sua fundação, e eu não tenho nenhuma deficiência. Eu me envolvi com a causa, eu tenho envolvimento com as pessoas com deficiência desde os 14 anos, quando eu fui conhecer uma entidade que tinha, acho que umas 600 pessoas com deficiência internadas, e aí eu falei, puxa, eu quero trabalhar com isso. Sou Fabinho Fernandes, praticante esporte radicais, e um dos idealizadores do projeto Superação Rio, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente já vai para a quarta edição. Nós temos aqui cadeirantes, temos o pessoal da Anaerj, que é a Associação de Anões do Rio de Janeiro, nós temos um grupo da APAI, um grupo que está concentrando aqui, o outro grupo já está indo para a Cinelândia, nós temos os cegos, inclusive a Ida, que vai iniciar a passeata cantando o hino nacional, está bem gostoso hoje, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, dia 28 de setembro, então a gente resolveu reunir esse grupo aqui para reivindicar o nosso direito. Oi, meu nome é Daniela Fernandes, sou cadeirante, e é a primeira vez que eu estou aqui na passeata da superação. Eu sofri um acidente de carro há oito anos atrás, no dia 25 de maio de 2003. A gente tem que botar a cara mesmo, porque existe muito preconceito, né? E as pessoas têm que ver que a gente também é capaz. Meu nome é Alarico Moura, eu atento pelo codinome de Alá, eu sou um dos diretores da Federação Estadual de Ciclismo, diretor para a Desportiva. Eu tento desenvolver no Estado o andar de bicicleta, não só a competição, até por deficiente físico para todo mundo. Eu tenho uma deficiência há 30 anos e desenvolvi uma habilidade muito grande de pedalar. Hoje eu sou campeão brasileiro de ciclismo, sou deca estadual, campeão mineiro e campeão paulista, vice-campeão do Iron Bike, tricampeão estadual de montanha, pratico surf antes de empatia e jogo bora. Existem sim muitas pessoas com deficiência, porque às vezes, para nós que fazemos parte do cotidiano das pessoas com deficiência, que a gente vê todo dia, encontra todo dia, conversa, fala sobre deficiência todos os dias, é muito fácil. Mas a maior parte da população não tem esse acesso. E mais do que isso, o objetivo do movimento de superação sempre foi mostrar que a pessoa com deficiência pode ser e é feliz, independente das suas dificuldades, ela sai, ela se diverte, ela luta pelos seus direitos. Então, para isso, a gente precisa ter igual equiparação de oportunidades. Sou Gabriel Zendrajá, deficiante visual, e eu estou aí defendendo a causa das pessoas com deficiência, nossos direitos. Nós escolhemos esse lugar, porque aqui é um dos grandes centros comerciais, e a gente pode mobilizar muito mais pessoas, para que eles percebam que nós temos que ter mais acesso. Siga essa ideia, você é capaz, acesse essa ideia, ela é demais, possui uma com deficiência, pode ser bem mais. Agora, é possível, vai, é possível tornar o mundo mais acessível com gente. A inclusão é tudo, e todos precisam de inclusão. Para entrar em contato com a gente, você pode entrar pelo site www.movimentosuperacal.org.br Lá tem todos os contatos de todo mundo da diretoria, a gente tem um meio de acesso fácil, tipo uma comunidade, você também pode acessar. E tem tudo o que acontece, porque o Movimento de Superação não é só no Rio de Janeiro, ele acontece em São Paulo, Porto Alegre, Argentina. Esse ano a gente começa em Recife, vai ter o primeiro mês que vem, em outubro. Então é importante que você entre e saiba de tudo que a gente está fazendo.